Um eterno caminhante foi seguido o seu destino, foi a voz dos retirantes, O povo pobre peregrino, insurgiu-se as injustiças, quer cruzar o seu caminho, a riqueza e a cobiça, o poder dos assassinos. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente e vai em paz, para sempre baldo o hino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente e vai em paz, para sempre baldo o hino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente e vai em paz, para sempre baldo o hino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente e vai em paz, para sempre baldo o hino. Atendendo ao chamado do celeste pai divino, repartir foi o legado, era Tomás com o menino. Feito o mestre nazareno, a palavra e o ensino, sempre amigo e sereno, protegendo os pequeninos. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente e vai em paz, para sempre baldo o hino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente e vai em paz, para sempre baldo o hino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente e vai em paz, para sempre baldo o hino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente e vai em paz, para sempre baldo o hino. Um eterno caminhante foi seguindo o seu destino, foi a voz dos retirantes, houve um pobre peregrino. E surgiu-se as injustiças, que é cruzado o seu caminho, a riqueza e a cobiça, o poder dos assassinos. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente e vai em paz, para sempre baldo o hino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente e vai em paz, para sempre baldo o hino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente e vai em paz, para sempre baldo o hino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente e vai em paz, para sempre baldo o hino. E aí Atendendo ao chamado do celeste Pai divino, repartir foi o legado, era o Tomás o menino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente e vai em paz, para sempre baldo o hino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente e vai em paz, para sempre baldo o hino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente e vai em paz, para sempre baldo o hino. Um silêncio que se faz, cai a tarde, bate o sino, segue em frente e vai em paz, para sempre baldo o hino. Segue em frente e vai em paz, para sempre baldo o hino. Segue em frente e vai em paz, para sempre baldo o hino. E ae, 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 ae.